Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E hoje a aula de linguagem, a nossa segunda aula de linguagem da semana. Isso mesmo! Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos iniciar com a nossa canção do dia para alegrar o nosso dia e deixar ainda mais animado. Vamos lá! Quero ver você participando junto comigo, hein? Vamos lá! Olá, coleguinhas! Olá, infantil 5, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Olá, as meninas, como vai? Olá, os meninos, como vai? Olá, tia Luana, olá, coleguinhas, olá, infantil 5, como vai? Muito bem, meus amores! Antes da tia Luana colocar o nosso slide, nós vamos fazer uma revisão com as nossas plaquinhas, que nós sempre fazemos, certo? Mas hoje, além da gente ver a letra, nós vamos ver a família silábica. Eu quero ver quem vai lembrar da família silábica, certo? Vamos lá! Primeiro, vamos revisar as vogais, porque as vogais foi as primeiras letrinhas que nós aprendemos. Então, nós precisamos revisar, porque as vogais, elas se juntam com as consoantes e formam as famílias silábicas. Então, se a gente não revisar, aí às vezes a gente nem pode lembrar como é o nome dessa vogal, certo? Então, vamos lá! Primeira vogal, que vogal é essa? Ah, muito bem! Essa é a vogal A. As quatro formas de escrita da letra A, a de avião, a de astronauta, a de abacaxi, uma delícia, e a de árvore, ok? Depois do A, vê o que letra? É, muito bem! Vogal é. As quatro formas de escrita do É. É de elefante, é de escada, é de esquilo e é de estrela. Muito bem! Vimos o A, vimos o É. Agora, nós vamos ver essa daqui. Qual é essa vogal? I, muito bem! Vogal I. As quatro formas de escrita da letra I. I de iguana, ilha, ima e orgute. Muito bem! Vogal I. Depois da vogal I, veio a vogal O. Isso, vogal O. As quatro formas de escrita do O. O de óculos, O de ovo, O de ovelha e O de ônibus. Vimos o A, E, I, O. E agora? U, muito bem! Vogal U. Olha aí! As quatro formas de escrita da letra U. U de uva, U de urso, U de unicórnio e U de urubu. Muito bem! Essas foram as quatro, as cinco vogais. Agora, nós vamos revisar as letras, as letrinhas que formaram famílias. Certo? Nós vamos revisar agora. Que letrinha é essa? B. Muito bem! Letra B. Observe as quatro formas de escrita da letra B. B de bola, borboleta, balão e brigadeiro. Isso! Letra B. Como é que a gente fala a família do B? Bá, bé, bi, bó, bu. Repita comigo! Bá, bé, bi, bó, bu. Muito bem! Sempre que eu repetir, vocês falem comigo, tá? Sempre que a tia Lona... E como é a família dessa letra aí? A tia Lona fala e vocês vão repetindo junto comigo, ok? Que letrinha é essa? C. Isso! Letra C. As quatro formas de escrita da letra C. C de cachorro, de coelho, de castelo e de cadeira. O C, ele não deu a mão nem pro E e nem pro I. Então, como é que fica a família do C? Cá, có, cu. Cá, có, cu. Muito bem! Depois do C, veio a letra D. Isso! Repita comigo! D. As quatro formas de escrita da letra D. D de dominó, dragão, dado, dinheiro. Muito bem! Essa é a letra D. Serve como é a família do D? Quem lembra? Vamos falar comigo? D, 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 D. Muito bem! Depois do D veio a letra F. Repita comigo! F. F. Muito bem! Muito bem! Essa daqui é a letra F. As quatro formas de escrita da letra F. F de fogão, de flamingo, de frutas e de fogueira. Ok? E como é que eu digo a letra, a família da letra F? Vamos dizer comigo? Fá, fé, fi, fo, fu. Fá, fé, fi, fo, fu. Tem esse F na letra, certo? Depois do F veio a letra G. Muito bem! G. As quatro formas de escrita da letra G. G de gaiola, girassol, girafa e gato. E o G é igual C. Não deu a mão nem pro E nem pro I. Só pro A, O, U. Então a família do G ficou ga, go, gu. De novo. Ga, go, gu. Ok? Depois do G veio a letra H. Isso! H. O H é a letrinha? Muda, não tem som algum. As quatro formas de escrita do H. H de hipopótamo, harpa, helicóptero e herói. E como é a família do H? A, A, E, I, O, U. Porque o H não tem som, ele só acompanha. Que letrinha é essa? J. Diga comigo. J. Muito bem! As quatro escritas, a forma de escrita da letra J. J, J de jacaré, joaninha, jogador e jipe. Muito bem! E a família do J, como é que a gente fala? J, J, G, J, Ju. J, J, G, J, Ju. Muito bem! Depois do J, veio a letra K. Isso mesmo! Letra K. As quatro formas de escrita da letra K. K de kart, ketchup, kiwi e karatê. O K, ele tem família? Não! O K, ele é uma letrinha estrangeira. Depois do K, veio a letra L. Isso! L. As quatro formas de escrita da letra L. L de leão, de lápis, de livro e de lua. Muito bem! L é o nome dessa letrinha. É a família do L, como é? Lá, lé, li, ló, lu. Diga comigo! Lá, lé, li, ló, lu. Depois do L, veio a letra E, mi. As quatro formas de escrita da letra M. M de macaco, mala, morango, milho. E a família do M, como é? Má, mé, mi. Mó, mu. Má, mé, mi. Mó, mu. Muito bem! Depois do M, veio a letra N. Diga comigo! N. As quatro formas de escrita da letra N. N de nuvem, noiva, noite, navio. E a família do N, como é? Na, né, ni, nó, nu. Na, né, ni, nó, nu. Depois do N, veio a letra P. Isso! P. P de pato. As quatro formas de escrita da letra P. P de pato, de porco, de pinguim, de peixe. Quatro animais que começam com P. E a família do P, como é? Pá, pé, pi, pó, pu. Repita comigo! Pá, pé, pi, pó, pu. Muito bem! Agora nós vamos revisar a letra que nós estamos aprendendo. A Tia Luna vai colocar aqui o nosso slide de hoje. Olha aí! Opa! Linguagem Infantil 5, data 25 de agosto, professora Luana. Olha aí! Como é o nome dessa letrinha que nós estamos aprendendo? Letrinha Q. Isso! Letra Q, não é? O Q maiúsculo e Q minúsculo. Bastão. Que encontramos em livros, revistas e jornais. E o Q maiúsculo e Q minúsculo cursivo. Que eu e você, né, aprendemos a escrever. Aqui, ó. Q de queijo. As quatro formas de escrita da letra Q novamente. Vamos dizer o nome dos desenhos. Queijo. Quali. Quatro. Que. Abu. Muito bem! Todos esses começam com Q. E esses daqui também. Vamos ver, revisar. Q de queijo. Q de quadro. Q de quente, né? Ai, meu Deus! Como tá quente! Q de quente. Q de quepe. Chapéus dos policiais e soldados. Q de quebrado. Q de quem que. Bolinho, né? E Q de quadrado. Muito bem! Olha aí! Ah, vamos ver, revisar a família do Q. Só revisando que o Q, ele era uma letrinha medrosa. Tinha muito medo. E aí, a vogal U quis se juntar à letra Q. Pra que ela não se sentisse nunca mais sozinha. Então, nessa família, tem duas vogais em cada sílaba. Certo? Sempre tem. Q, U e uma vogal. Aqui, por exemplo. Que, U e uma vogal. Que, U e. Que, U e. Que, U e. Então, vamos falar a família do Q junto comigo. Quá, qué, quí, quó. De novo. Quá, qué, quí, quó. Muito bem! Que animal é esse? É um quati. Isso! Quati. Quando eu digo quati, começa com Q. Com quá, não é? Olha aí! Q, U, A. Quá. Quando eu digo quati, quati começa com quá. Q, U, A. Muito bem! Esse daí, o que é? Queijo. Queijo. Quando eu digo a palavra queijo, queijo começa com que isso. Queijo começa com qué. Que, U e. Muito bem! O que é esse daí? Qui, quiabo. Quando eu digo a palavra quiabo, quiabo começa com a letra, com o som. Qui. Quiabo começa com qui. Que, U e. Qui. Muito bem! E aqui é uma quota. Quota começa com quó. Que, U, O, quó. Muito bem! Olha aí, então. Vamos lá! Olha aí! Que, kê, 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 kê. Eles, né? A letra que faz esse somzinho, ó. K, kê, kê. Pra poder formar o som. Quá. Quê. Qui. Quó. Vamos repetir comigo. Que, U, A, quá. Que, U, E, kê. Que, U, I, kê. Que, U, I, kê. Que, U, o, kô. Quá, kê. Ki, kô. Muito bem! Caderno de leitura. Quem fez a leitura na segunda-feira? Que nós começamos. Levanta a mão. Hum, quero ver realmente, tá? Todo mundo fazendo leitura. A leitura é a da letra kê, não é? Kê de kuati. Família do quê? Quá, kê, kê, kê. Quão. Muito bem! Aqui nós temos metade da nossa leitura, que tá igual no seu caderno. Porque aqui é só metade. Que são as palavras e as frases. Nós vamos tentar ler juntos, ok? Participe pra que você consiga depois, quando você for fazer leitura sozinho. Preste atenção nos sons das sílabas, ok? Pra todo mundo acertar. Vamos lá! Que, U, E, kê, i, ma, dê, com a, dá. Que, I, ma, dá. Muito bem! Que, U, E, kê, i, j, o, j, o, 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 Leque, não é? Muito bem, leque de sabaná. Que, o A. Quá, L, I, li. Quali, D com A, dá. D com E, dê. Qualidade. Muito bem, aqui. M, O. Mó, L, E, le. Mó, L, que. Moleque. Que, o I. Que, L, O, ló. Que, ló. B com I. Bi, que, o I, qui. Bi, que, ni. Bi, que, ni. Que, o A. Que, o E. Que, D com A, dá. Que, dá. Muito bem. Aí, aqui nós temos as frases. Tem quatro fases. Olha aí. O, que, i, j. O, que, i, jo. É, de, que, o A. Quá, L, I, li. Quali, D com A, dá. D com E, dê. Qualidade. O queijo é de qualidade. Olha aí. M, E. M, E, li, li. M, E, li. M, E, li. Que, o I. Ki, A, B com O, bó. Ki, a, bó. Melina comeu. Ki, a, bó. M, A. M, A. M, A, ma, e. M, A, ma, e. M, A, ma, e. M, A, dê com E. D, u. Deu. Mamãe deu, u. B com I. Bi, que, u, i. Ki, n, i. Biquini. Mamãe deu, u. Biquini. A, L, A. Lá, i, lá. Laila. Mamãe deu, biquini, a Laila. O moleque. J, A, o. Joga, bê com O. Bó, L, A, lá. Bó, lá. O moleque joga bola. Muito bem. Olha a nossa atividade aí da letra Q, ó. Na caligrafia. Observe bem. Observe a movimentação da letra Q, depois copie o Q e as suas sílabas, ó. Aqui, você vai repetir a letra Q. O Q maiúsculo, ó, ele vem do azul para o branco de cima. E o Q minúsculo é do azul para o branco de baixo. Aí, ó. Vogais sempre dentro da linha azul. O Q maiúsculo é do branco de cima e azul. E o Q minúsculo é azul e branco de baixo, ok? Bem bonito, ó. Quá, qué, quí, quó, ok? E aqui nós temos trabalhando o texto. Ouça a cantiga que a professora vai ler e repita. Vamos repetir comigo. Circule na cantiga as palavras que apresentam a letra Q. Aí, você vai voltar para essa página, procurar as palavras que tem a letra Q e vai circular. O periquito tem no meio. Q, que o E, certo? Aí, você circula. Pinte o animal da cantiga. Foi um tucano, um periquito maracanã ou um passarinho? Aí, você pinta o animal correto. Depois, desenhe o periquito maracanã que apareceu na história. Só vou ler. Você olhar para cima e desenhar. Complete a palavra em destaque com as letras que estão faltando. Aqui, tem a palavra periquito. Aí, aqui está faltando o P. Aqui, o Q. Aqui, o O. Aí, você completa o que estão faltando, ok? E aqui, circula a letra Q na palavra abaixo. Quati. Procura a letra Q e circula. Só isso, uma coisa bem fácil, bem simples, não é? Então, olha aí, que legal. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, certo? Depois, nós vemos com mais letras para a gente aprender, né? Beijo no coração. E tchau, tchau, meus amores.